Um dia vestido, saudades vivas, mas é sensível. Um dia vestido, saudades vivas, mas é partida, mas é sensível. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Um dia vestido, dia vestido, saudades vivas, mas ressuscitado. As mal vividas, as mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se igual. Mesmo muitas coisas lá, menos a felicidade. Correm os meus dedos, ônibus Em versos tristes de vento Vem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mais nada do que me dizer E vai sentir alegria Eu só queria Meio do mato Com gosto de fragoesa Pra correr entre os canteiros Me esconder Estreza, eu linda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixar-me de coisa Tudo é linda a vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta, moço Linda sou bem moço E nos arrasta e investido Fazendo além phone Entre as minas E nos arrasta e ouvindo Me esconder O mestre É linda cuia Pois entre as minas E os sonhos Só diga Se não começa a ter E nos arrasta, moço Se não chega a morte ou coisa parecida, Se não chega a morte ou coisa parecida, Se não chega a morte ou coisa parecida, Se não arrasta, amor, Se não chega a morte ou coisa parecida, 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 É a vida, é o sol, é a dor, é a morte, é um laço, é o sol, são as águas, o mar, o feijão, o verão, é promessa de vida por nós, o mar, ação, o amor. É a vida, é o sol, é o sol, é o sol. É a vida, é o sol, é o sol, é o sol, é o sol. É a vida, é o sol, é o sol, é o sol, é o sol. É a vida, é o sol, é o sol, é o sol. É o sol, é o sol, é o sol. É o sol, é o sol, é o sol. É o sol, é o sol, é o sol. 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 É o sol, é o sol, é o sol. É o sol, é o sol. É o sol, é o sol. É o sol. É o sol, é o sol. É o sol. É o sol. É o sol, é o sol. É o sol. É o sol. É o sol. A CIDADE NO BRASIL